Sábado, eu começo a entrevista parabenizando pela eleição na CASE e perguntando quais serão suas pautas prioritárias nesse próximo bien. Bem, a Comissão de Assuntos Sociais trata de temas que são extremamente importantes. O tema da saúde, estamos vivendo hoje o processo de reconstrução do SUS, depois de um desmonte que durou quatro anos e diante de problemas bastante graves nessa área. Nós também abrangemos na nossa ação a assistência social e essa pauta para o governo federal é uma pauta muito forte. Nós temos aí o novo Bolsa Família, nós temos o debate sobre vários benefícios que precisam ser atualizados. Temos a discussão também sobre o trabalho. Essa, sem dúvida, será uma área muito relevante, porque haverá um conjunto de ideias, de projetos, de mudanças na legislação, particularmente naquilo que diz respeito ao trabalho intermitente, ao trabalho por aplicativos. certamente é do interesse do governo promover uma mudança da legislação nessa área e a previdência. Então, esses temas, nós queremos levar os ministros para que eles apresentem os seus planos, as suas propostas, os seus projetos. Vamos fazer uma seleção rigorosa de projetos que sejam interessantes para o debate da população e também queremos fazer um trabalho em que essa Comissão de Assuntos Sociais não seja meramente uma instituição que se reúne uma vez por semana no Senado, mas nós queremos fazer diligências, acompanhar as ações que o governo está desenvolvendo para fiscalizá-las.